A retomada da represa de Mossul foi o maior revés imposto aos combatentes do IEI desde que o grupo começou a ofensiva no norte do país, levando as forças de segurança iraquianas a fugir da região. Nesta segunda-feira, o presidente americano Barack Obama comemorou a reconquista da represa e reiterou o apoio a Bagdá. Vamos seguir com nossa estratégia pelo tempo que for necessário contra os jihadistas do Estado Islâmico, apoiando o novo governo iraquiano e trabalhando com nossos parceiros internacionais. Ainda nesta segunda-feira, o Papa Francisco pediu uma ação coletiva da ONU para acabar com as ameaças sofridas pelos cristãos e por outras minorias no Iraque. O chefe da Igreja Católica disse também que, se fosse necessário, iria ao país árabe para levar alívio a dezenas de milhares de deslocados.